Começando, semifinal, Libertadores, e a gente tem que, claro, destacar os dois lados. Então, o torcedor do Fluminense não fica triste, a gente vai falar do Fluminense em instantes. Mas começando pelo Internacional, que segue em busca, tá desde 2011, sem o que se chama de título de grande expressão, pra uns sim, pra outros não, mas o Inter tem encarado dessa forma, né, Juan Romero? O Inter tá pronto pra começar essa decisão, tentar a vaga e quem sabe o tricampeonato na Libertadores? Prontíssimo, Sandro. Internacional, inclusive, chegou na noite dessa terça-feira lá no Rio de Janeiro pra esse duelo com o Fluminense, na noite de hoje no Maracanã, embalado pela festa da torcida, inclusive lá no Rio de Janeiro, bem na frente do hotel onde o Internacional está hospedado, houve uma edição meio pocket, vamos chamar assim, das ruas de fogo, que é aquela festa repleta de sinalizadores, torcida colorada em peso lá no Rio de Janeiro, e a boa notícia que a gente pode dar aos torcedores colorados é de que o provável time do Internacional é todo titular o que há de melhor. As boas notícias, Johnny e Vitão voltando de lesão, estão à disposição desde o último jogo, foram preservados nesses últimos confrontos pra eles poderem jogar hoje, grande novidade, na lateral direita é Hugo Malo, que deve jogar no lugar de Bustos. A gente tem, inclusive, aqui todo o time do Internacional, pra que o nosso ouvinte da Band News FM possa ter uma noção. Rocher no gol, René na lateral esquerda, Hugo Malo na lateral direita, Mercado e Vitão mais atrás, Johnny, Wanderson, Arangues e Maurício, e a dupla de ataque, Ener Valencia e Alain Patrick. Valencia e Alain Patrick, que foram ótimas peças fundamentais pra que o Internacional conseguisse chegar nessa fase atual, na semifinal, e a expectativa dos torcedores é de que essa dupla gere bons frutos no Maracanã, no Rio de Janeiro, na tentativa de trazer aqui pro Beira Rio um resultado favorável pra conseguir administrar e possivelmente chegar a mais uma final de Libertadores. O Internacional, que já conquistou o Caneco, a Taça, em 2006, na final contra o São Paulo, e em 2010, em 2006, inclusive, quando foi campeão da Libertadores, o Internacional conseguiu o título mundial lá no Japão contra o Barcelona, um dos maiores feitos do Internacional, que o pessoal aqui em Porto Alegre ficou numa loucura grande. É assim que o pessoal quer ficar, depois de dia 4 de novembro, se o Internacional for a final da Libertadores. Tem alguém que não quer essa festa, né? É, eu acho que tem uma galera que quer comemorar essa loucura toda. Mas, ó, olha essa galera aqui. Vamos ao Rio de Janeiro, outro representante nessa disputa contra o Inter. João Boeri, o pessoal aí no Rio tá tão animado quanto o pessoal lá em Porto Alegre? Ih, travaram, eu acho que foi o Juan, hein? Ih, acho que o Juan fechou o microfone do jogo, hein? Exatamente, o Romero falou, não tem essa não, Internacional. Juan, deixa eu aproveitar, você tá com um palpite de quanto pra esse jogo de hoje? Rapaz, eu tô confiante, Sandro. Eu acho que hoje o Internacional consegue aquele 1x0, quem sabe até um 2x0. É, olha, depende. A expectativa que eu tenho pessoalmente é de que o Internacional consiga uma vitória, porque aqui no Beira Rio o negócio fica maluco, a torcida fica maluca quando é clima de decisão. E, bom, as peças boas o Internacional tem. Então, eu tenho pelo menos essa expectativa de que o Internacional consiga um resultado bom. E você, vai ter festa no Rio de Janeiro, vai ter palpite também seu, João Boeri? É, cortaram, cortaram o João Boeri. Sandro tá de vermelho, eu acho que isso aí é já um indício do que tá rolando por aqui, hein? Eu acho que, Sandro, essa sua camisa hoje tá justificando, hein? Eu não tenho nada. Eu já, meu negócio foi final de semana passada, de Libertadores eu só converso no ano que vem, aí não tem Inter, não tem Fluminense, mas daqui a pouquinho a gente retoma o contato com o Rio de Janeiro. Partida hoje, a partir das nove e meia da noite, Fluminense Internacional, primeiro jogo no Maracanã, início dessa decisão da semifinal da Libertadores.